A conferência de imprensa com o Matilde Jorge após a segunda ronda do Figueira da Foz de Ladies Open. Matilde, foi um encontro até, parece-me mais equilibrado. Foram dois sets, mas tiveste mais breakpoints do que ele. O que é que achas que fez a diferença, nomeadamente ali naqueles oito, acho que foram oito breakpoints no primeiro set? Sim, eu tive bastantes oportunidades para... Não para passar para a frente, mas acho que ali em 3x2 tive 40x0, acho que... Ou um jogo qualquer que eu tive 40x0 e outro 40x15. E não consegui aproveitar. Acho que no primeiro set creí 3 volleys bastante importantes. Acho que foram os 3 breakpoints. E pá, que fazem toda a diferença. Estava com muito pouca margem, que ela estava bastante sólida, não estava a dar pontos nenhum. Estava bastante duro e tinha pouca margem. E tinha de... As poucas oportunidades que eu tinha, tinha de aproveitar para conseguir passar para a frente do resultado. E lá está, não consegui. Acho que ali no volleys que eu sinto-me que sou firme. Pá, relaxei e não podia perder esses pontos. E depois pesa o resultado. Acho que esses momentos, esse primeiro set, essas oportunidades perdestas, acho que foram a full crawl para o desfecho do encontro. Acho que foi muito importante, não? Para o desfecho do encontro não digo, mas para o primeiro set sim, e no segundo set eu acho que também tive breakpoint. E lá está, tenho, está muito, não está assim, apertado, digamos assim, e quando tenho a oportunidade tenho que desagarrar. E lá está, eu no segundo set eu levei logo break de entrada e depois no 2G, tipo, eu desapareci e, tipo, demorei muito tempo. Levei um jogo, acho que em branco, ou depois no 2G. E depois, pronto, ando sempre, eu estava lá presente, depois consegui, mas eu estava sempre um bocado atrás do resultado, porque ela estava sempre por cima, um bocado. E depois é difícil eu conseguir chegar a passar para a frente do resultado. Mas, pronto, acho que em geral eu fiz um bom jogo. E, mas é isso, eu tinha, tinha pouca margem e as oportunidades que eu tinha, tinha de agarrar e tentar pô-las para lá. Ainda tens os pares, aliás, me amostriaste, que podem obviamente mudar muita coisa esta semana, mas olhando para os singulares, com que sensações é que saís aqui na Figueira da Foz? Sim, sim, sim. Temos nível de jogo, se calhar as expectativas com que vinhas, como é que sentiste? Mas, pronto, eu acho que tenho devido a fazer bons jogos nas últimas duas, três semanas. E senti-me bastante bem esta semana, portanto, hoje eu se senti, apesar de ter polido, eu se senti-me a jogar bem. Mas, pronto, lá está, ela também tem uma jogadora bastante competente, o atual da rede. Mas, acho que em geral só de singulares, porque lá está, em pares, ainda não estei, ainda nem acabou, nem comecei. Mas, acho que tenho boa semana, acho que só tenho de continuar para o resto da época, tentar manter neste nível, porque eu acho que estou com um bom nível neste nível. Ontem, depois falámos contigo, falámos com a Kika, ela confirmou que vocês não estão chateadas. Eu não disse. E depois também falámos dos Jogos Olímpicos, porque obviamente são na próxima semana, vocês têm dois amigos que vão competir lá. Tu própria já vos falaste uma vez de LA, eu queria perceber, até que isso realmente já é uma coisa séria nas vossas cabeças, e que entre vocês vão falando disto abacendo mesmo como um objetivo concreto para daqui a quatro anos. Sim, nós dissermos isto no caso da primeira. Tu achaste também, desculpa, é que roubei no projeto olímpico, não é? Mas vem tudo para... Sim, nas crianças olímpicas. Como é que, nas crianças olímpicas, como é que... Sim, lá está, eu preferia muito, claro, ir a Singulares, em 2018 ou 2032. Ou anos. Ou os dois. Ou os dois, sim. Mas, pronto, nós falámos com a Kika que daqui a quatro anos não é nada descabido. Nós podemos jogar pelo menos a pares. A Singulares também espera, e não acho que seja impossível. E, pronto, nós estamos a trabalhar para isso, mas... Lá está, eu quero subir no ranking de Singulares, e a Kika obviamente também quer, para tentarmos jogar turnéis maiores juntas, e nesses turnéis maiores jogamos pares juntas, e conseguimos subir no ranking, porque os turnéis que eu jogo neste momento não são... Tinha de jogar todas as semanas e não me dá assim tantos pontos. Tinha de jogar todas as semanas e ganhar várias semanas seguidas. Mas lá está, se eu jogar em turnéis maiores já consigo... Se calhar, jogando bem nessas semanas maiores já consigo subir no ranking. Mas lá está, a minha prioridade aos Singulares, e eu quero subir nos Singulares, para conseguir jogar turnéis maiores e depois conseguir jogar pares nesse turnéis maiores. Queria só perceber, desculpa, voltar um pouco atrás... Como é que o evento hoje, se o evento funciona uma coisa? Porque as condições foram totalmente diferentes do jogo anterior. Sim, por exemplo, hoje estava mais difícil do que eu, por exemplo, para o meu serviço, e eu acho que hoje se vi muito melhor do que o jogo anterior. Sinto que lá está, estava difícil e... E... Mas pronto, estava difícil para as duas. E... Sinto que às vezes estava a aproveitar o bem, muitas vezes não me estava a adaptar tão bem, mas... Não sinto que foi o evento que... Que ditou o jogo, e ela disse assim... Não sei dizer que fiz umas opções com o evento, ou... Que estava a me atrapar com o evento. Não sei dizer que foi isso, foi mesmo um... Pequeno de problema. Daqui, lá está, ainda tens, obviamente, os pares, mas depois da Figueira, o que é que já tens por aqui? Eu vou treinar duas semanas, e depois... Vou jogar duas em Espanha, o Oriente Cidip, é 50 e 25. O ano passado eram dois... Ah não, 35. Agora é 25. E se depois já cola com os futbolistas? Sim, depois vou jogar... Só se ganhar um torneio e subir muito ranking, igual. Mas para jogar o campeonato é depois jogar o resto dos futbolistas.